Nervosismo, insônia, complexo, amargura, ataques de pânico, presenças estranhas, você ouve vozes, você é uma pessoa que está aí agora do outro lado a me acompanhar completamente amarrada por conta das influências de Trevas. Não mexa no canal, está no ar, é indireto mais um programa Ponto de Luz para mostrar a verdade que está por detrás dos seus problemas. Foi isso que aconteceu com a Anabela, ela chegou no tratamento de luz sem conhecer a verdade que estava por detrás dos seus problemas. Mas a partir do momento que ela recebeu a consulta da verdade e ela foi orientada, acabou a insônia, acabou o nervosismo, acabou o complexo. Vou mostrar para si, senhor ou senhora, católico, evangélico, espiritualista, com ou sem religião, que eu posso lhe ajudar por meio da palavra e da autoridade que é a luz nos Deus para fazer o legítimo exorcismo que as almas precisam. Dona Nabela, quais eram os problemas espirituais que a senhora tinha antes de chegar no tratamento de luz? Tinha muitas insônias e, portanto, nervosismo. Tratava muito mal também as minhas colegas no trabalho. Essas insônias impediam de dormir? Como é que era? Portanto, não me deixava dormir, portanto, à noite, passava em claro e, portanto, estavam bastante mal, pronto. Sim. E no trabalho, a senhora dizia que era o que? Nervosa. Como era lá no trabalho? Como é que a senhora agia antes de não ter, antes de ter essa libertação espiritual? Como a senhora era em casa? Como a senhora era no trabalho? Conte. Nervosa, muito nervosa mesmo. Portanto, elas, às vezes, não aguentavam comigo e diziam, ó, Bela, tu estás muito nervosa. Pronto. A senhora falava o quê para elas? Muitos palavrões. Palavrões. Então, a senhora falava palavrões. Exato. E, por conta desse mal espiritual, a senhora deixou de dormir. Para além de deixar de dormir, o que mais foi acontecendo? Pronto. E depois a minha vida foi dando uma volta ali, muito fora do normal. Portanto, tudo corria mal, tanto no dinheiro, portanto, no amor, tudo. Foi tudo. Por exemplo, no dinheiro, decorrente desse problema espiritual, decorrente da insônia, o nervosismo, o que é que começou a acontecer na vida financeira? Pronto. Muitas dívidas. Pronto. Não tinha dinheiro para mais nada. Portanto, eu trabalhava bastante e depois não via, portanto, o dinheiro. O dinheiro sumia? Sumia. E no amor, como é que era? No amor, um fracasso. E fracasso era o quê? Os relacionamentos que não funcionavam? Não funcionava. Nada. Não funcionava. Portanto, eu estive junto com o meu segundo marido e demos mal. Tivemos que separar. E, portanto, a partir daí até agora, nada. E a senhora atribui esses fracassos, tudo por conta dessa insônia, desse nervosismo que a senhora tinha. Foi exatamente assim que a senhora chegou no tratamento de luz. Com insônia, nervosa, problemas financeiros e problemas do amor. A senhora passou a vir no tratamento? Sim, sim. Passou a obedecer o que foi orientado? Sim. Dar em diante ao participar do tratamento de luz e obedecer o que a luz vem fazendo na vida da senhora? Muitas maravilhas. A minha vida mudou totalmente. Não tenho dívidas. Dinheiro, portanto, não acaba. Tenho constante. Sou mais... Já não sou agressiva. Portanto, no trabalho já consigo, portanto, falar com elas normalmente. Em casa também já não sou nervosa. O meu filho até diz, mãe, tu estás a mudar muito. É tranquilo. É tranquilo, sim. E aí, senhora? Foi embora. Hoje dorme bem. Durmo bastante bem. Até quero dormir mais. Quer dormir mais. Hoje a senhora tem paz dentro da senhora? Tenho, sim, senhora. Graças a Deus. Depois que passou a vir no tratamento de obedecer, tudo mudou? Tudo mudou. Feliz? Estou. Estou muito feliz. Agora, dona Nabella, qual o conselho que a senhora dá para essa pessoa que está enfrentar os mesmos problemas espirituais que a senhora enfrentou antes de chegar no tratamento de luz? O que a senhora aconselha a essa pessoa fazer? Que sigam, portanto, que venham também à reunião e venham, portanto, ao encaminhamento. Aliás, que façam o encaminhamento e que venham cá, que vai ver que as coisas vão mudar. Senhora, em pouco tempo que a senhora tem vindo ao tratamento de luz, a senhora tem visto as coisas vão acontecer? Sim, sim, bastante. Bastante. Tanto nos meus filhos, em mim, tudo. Até nos filhos. Exato. E no trabalho também. E no trabalho. A senhora segue no mesmo trabalho. Sim, sim. Está vendo? Você vê. O problema não era o trabalho. O problema estava dentro de quem? Estava dentro dela. Você vê que ela não mudou o trabalho. A senhora segue no mesmo trabalho. Mas a senhora mudou. Exatamente. E o trabalho também mudou. Exato. Agora está mais leve. Mais leve. Dando na Bela. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Que a luz se te acompanhando cada vez mais, vem forte pela luz. Hoje a senhora na Bela dorme, o nervosismo acabou. Continua no mesmo trabalho, mas o interior dela mudou. Se você agora está me acompanhando, diz assim, amém. Essa pessoa tem sido eu. Eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu quero que você entre agora em contato pelo 21836-8008. Nós vamos lhe atender imediatamente. Vamos tomar nota do seu problema. Vamos introduzir dentro do recipiente com sal. E vamos dar ordem para que os espíritos malignos, por meio da fé, batem retirada da sua via. Deixa eu falar agora com o pastor Luciano, que está lá na nossa central do SOS. Bom dia, pastor Luciano. Bom dia. Muito bom dia, pastor. A menos e a todos que estão acompanhando a programação. Nós temos atendido diversos casos de pessoas aqui que são casos sem explicação humana. Nós temos até aqui um caso de uma senhora que ligou antes mesmo do programa começar. A senhora Sônia, ela falou que se sente fortes dores de cabeça constante. Tem ansiedade, toma medicações, se sente muito mal, mas nada do que ela faz resulta. Nós percebemos aí um grave problema espiritual afetando ela. Nós aqui temos buscado, aqui está à disposição de todos para poder ajudar. Inclusive, nós já temos pessoas já em linha para poder falar com o senhor. Situações que, aparentemente, aos olhos humanos, não têm explicação. E a todos que estão nos acompanhando, eles podem ligar. Através do número 21-836-8008, nós estaremos aqui transferindo a chamada para que o senhor possa ajudar a essas pessoas. E é exatamente isso, pastor Luciano. Estamos aqui à disposição porque nós temos a autoridade de Deus para poder ajudar a todas as pessoas que estão a sofrer. e deixe-me já falar com algumas pessoas que estão em linha. A senhora Karina, bom dia. Alô? Senhora Karina? Senhora Karina? Sim, pastor. Pronto, agora consigo lhe ouvir. Bom dia. Bom dia, pastor. Qual o problema da senhora? O que a senhora está a enfrentar para ela que possamos lhe ajudar? Ó, pastora, um problema, um monte de problemas. Tenho o meu marido desempregado, eu estou desempregada, tenho quatro filhos, tenho um com problemas de atraso de desenvolvimento, não fala, e tenho que passar dificuldades porque não temos dinheiro para comer, e assim era, uma vizinha dá uma coisa, outra vizinha dá outra e vamos passando. E há quanto tempo já está assim a situação? Há dois anos para cá, os negócios eles vão todos para trás, nada dá certo. E as coisas estão indo de mal a pior, né? De mal a pior. Eu tenho uma depressão crónica, que vai, vem, vai, vem, melhora, piora. Há quanto tempo já com a depressão, senhora Karina? A depressão já tenho há muito tempo. É. Já tenho há muito tempo. Olha só, senhora Karina, primeira coisa. Olha, menina, mas já não estou bem com o meu marido, já não durmo com ele há um ano. Me livramos na mesma casa, mas já não nos damos bem. Se foi feito qualquer coisa, a minha vida ir piorando cada vez mais. Não tenho minha para comer, não tenho minha para vestir, não tenho minha para ir a lado nenhum. A minha relação com o meu marido já não é com marido e mulher, sendo-se como amigos só. A vida está muito difícil. Ou seja, a vida da senhora está completamente às cambalhotas, né? Tudo está virado para o lado contrário. Ou seja, a senhora sofre com depressão, a senhora está desempregada, o marido está desempregado, a senhora perdeu o casamento, a família está desunida. A senhora tem que entender uma coisa. Que por detrás de tudo isso, senhora Karina, existe o mal agindo. A senhora seguramente, seguramente está a ser vítima de um ataque das trevas. Quando a pessoa, ela não tem a proteção divina, a proteção de Deus, então ela passa a ficar vulnerável a todo ataque de depressão, desemprego, miséria, o relacionamento... Às três, quatro da manhã estou acordada, quatro, cinco da manhã estou acordada, e até ao outro dia de manhã, às vezes é duas da manhã e já não dormo. Já não dormo. E até às sete da manhã do quarto da escola... Ouça com atenção, olha, a partir de hoje, se a senhora crê, porque eu tenho certeza que a senhora crê que Deus existe. É ou não é verdade? A senhora crê que Deus existe? Deus existe, senão eu tenho passado forte. Olha, se eu não dizer que Deus é fiel, eu não comia. Ô, senhora Karina, pois bem, então o primeiro passo a senhora já deu. Então a senhora tem certeza que Deus existe. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lhe ajudar. Assim como Deus existe, Ele quer fazer na vida da senhora coisas grandes. Mas para que essas coisas grandes que Deus quer fazer na vida da senhora venham a acontecer, primeiro, a senhora precisa receber o verdadeiro exorcismo para combater todos esses problemas espirituais. O que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar a senhora. Vamos resolver esse problema. Se a senhora está disposta a mudar de vida, nós também estamos dispostos a lhe ajudar. E eu estou aqui disposto a poder comprar a briga da senhora e mudar, por meio da fé, essa situação. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, eu vou colocar o problema da senhora aqui dentro do recipiente com sal. E a segunda proposta que eu vou fazer para a senhora é a seguinte. Eu vou falar com a senhora pessoalmente. Nós vamos ver um dia. Vamos ver se já conseguimos, já amanhã, sexta-feira, falar com a senhora pessoalmente. Eu já entendi que a situação financeira da senhora está completamente destruída, como a senhora acabou de falar, que a senhora não tem dinheiro para nada. Mas nós vamos lhe ajudar a resolver esse problema. Porque tudo que a senhora quer é se livrar dessa depressão, do desemprego, desse problema no casamento. Não é isso, senhora Karina? É, tenho o corpo apanhado, banho e tudo, não arrumo a casa, tenho rendas atrasadas da casa. Estou assim, está tudo atrasado. A senhora está verdadeiramente no fundo do poço. Olha a situação que a senhora está vivendo. Mas olha, não é obra do acaso que a senhora ligou para o programa, que nós estamos aqui agora a falar. É que eu cendi a televisão de madrugada e estava a dar o pastor. Olha, mas a partir de hoje, senhora Karina, olha aqui para mim. A partir de hoje, o problema da senhora é o meu problema. Eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. A vida da senhora vai mudar. Tá bom? E já coloco aqui, desde já, o problema da senhora dentro do recipiente com sal. Meu Deus, eu determino que o espírito das trevas que vem agindo na vida da senhora Karina, que saia agora a depressão, a angústia, a falta de sono, tudo que não presta, seja combatido. Em nome de Jesus. Pronto. Senhora Karina, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para a minha assistente falar com a senhora fora do ar. Ela vai marcar uma consulta, a consulta da verdade para a senhora, comigo. Eu vou lhe ajudar. Nós vamos ver também, para marcar uma visita aí na casa da senhora, para poder lhe ajudar. Nós temos também um trabalho da Unisocial, que é um trabalho que dá apoio social para as pessoas que estão a precisar de alimentos. Se a senhora quiser a nossa ajuda, nós vamos lhe ajudar, mas uma coisa é certa. A partir de hoje, esse problema da senhora, ele vai começar a ser resolvido. Tá bem, senhora Karina? Vou falar com o pastor. Como é que se chama, pastor? Pastor, ameno. A minha assistente vai entrar em contato com a senhora, vai falar com a senhora fora do ar, e nós vamos marcar a consulta para a senhora, pessoalmente, e vamos resolver esse problema. A senhora vai se libertar, sim, da depressão, da angústia, Deus vai dar a direção para que esse problema no casamento também se resolva, tudo vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus é grande. Assim como o mal existe, mais existe ainda o poder de Deus. Tá bom? Que Deus ilumine a senhora. Nós vamos falar com a senhora fora do ar. Muito bem. É assim que as pessoas estão a viver. Olha como está a senhora Karina. A vida completamente as cambalhotas. E você que está aí agora, do outro lado, a me acompanhar, você pode seguir ligando. Estamos aqui em direto, hoje, para poder lhe ajudar a resolver o seu problema. 218-368-008. Esse é o número que você pode entrar em contato e vamos lhe ajudar. Ou você pode enviar uma mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp que está aí na sua tela. 968-620-333. Vamos lhe ajudar. Querendo marcar a consulta da verdade, gratuitamente, você pode fazer através do WhatsApp, mandando a sua mensagem. Deixe-me falar com o senhor Monteiro, que está em linha. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor Monteiro. Em que posso lhe ajudar? Qual o problema para a gente poder interceder pelo senhor? Olha, senhor Pastor, é o seguinte, eu fui ali ao hospital, eu tirei a prosta, já foi em 2014, está bem, Pastor? E acontece que, portanto, andei tudo bem até essa data. Agora, mas depois estive a ir outra vez ao hospital e eram outros médicos, está dentro. E os médicos que fizeram, não tinha nada que fazer este exame, porque o exame estava tudo correto, estava tudo bem. E acontece que eles fizeram e magoaram. E depois eu disse, disse lá à assistente, olha, o senhor doutor fez-me doer. Eu não disse nada mal do doutor, da ver, Pastor. E ele depois disse, pronto, se ele errou, portanto, frio quer dizer aqui a parte da ureta, está a ver? Sim, sim. E eu tenho tido mais dores, está a ver, senhor Pastor. O senhor Monteiro, já há quanto tempo o senhor está com essas dores? É que desde o exame, porque não tinha nada que fazer este exame, aí há uns dois meses, dois meses, três meses, mais ou menos. Mas agora também queria dizer ao pastor. Agora, o meu filho, ele trabalha no hospital e ele conhece um doutor que é em Quercavels, só quarta-feira, em Quercavels há que ele tem, que ele conhece desde o hospital que ele trabalhou ali, mas não sei se ele ainda trabalha, nem se não, esse doutor. E maneiras que eu queria uma orientação do pastor e, portanto, força para ele ir lá, portanto, em Quercavels há às 10h40, 10h40, na quarta-feira. Nossa, Monteiro, olha só, já anotei aqui o problema do senhor. Nós vamos interceder, sim, para que o senhor tenha força e vamos pedir a Deus que não venha a ser nessa consulta a mão dos médicos, mas que venha a ser a mão de Deus para poder dar sabedoria aos médicos, para poder lhe ajudar a resolver esse problema. Está bom, seu Monteiro? E há outro problema, diga para o senhor. Pronto, olha, só que eu vou, vamos fazer o seguinte, como o nosso programa já está, já daqui a pouquinho chegar ao fim, e tem mais pessoas em linha? Eu estou dizendo à noite o nosso programa, hoje está na rádio, tá? Muito bem, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir, seu Monteiro, para minha assistente falar com o senhor fora do ar, para poder marcar a consulta comigo pessoalmente, nós vamos sentar para resolver todos os problemas espirituais que o senhor está enfrentando, tá bom? Mas já tomei nota desse problema de saúde que o senhor está enfrentando, Deus vai colocar as mãos na obra do acaso que nós estamos aqui agora a falar em direto. Deus, ele vai agir e a saúde vai chegar, tá bom? Fora do ar, minha assistente vai falar com o senhor, vai marcar a consulta e o senhor vai ser atendido já nessa sexta-feira, que já é amanhã, para poder resolvermos esses problemas, tá certo? Que Deus ilumine a vida do senhor, já está aqui dentro do recipiente com sal, e determinamos, meu Deus, que haja sabor, que haja vida, que haja cura total na saúde do seu Monteiro. Pronto, está determinado, seu Monteiro, que Deus ilumine o senhor, tá bom? Então, deixe-me falar com a senhora Mariana, que também está em linha. Bom dia, senhora Mariana. Bom dia, pastora. Conte-me, qual o problema que a senhora está a enfrentar? Olha, o problema é que eu tenho aqui um filho, que ela já é uma rapariga que se mete em coisas ocultas, não é? E então, a rapariga, ao princípio, eu não me apercebia, não, não, pronto, eu achava tudo assim normal, mas depois que o tempo comecei a ver que a miúda não era assim muito, era estranha, porque não falava comigo, se eu não falava, ela não falava, ainda hoje é assim, há três anos que está com ela, mete-se lá no quarto e não diz nada, depois comecei a apanhá-la aos cantos da casa, a olhar para as paredes, e eu digo, meu Deus, o que é que a miúda está a fazer? Depois começou a existir um cheiro no quarto do meu filho, muito esquisito, sabe? Um cheiro assim, uma coisa que não é normal, não é? Um cheiro que eu vi que aquilo não era normal, onde ela mete na roupa. E eu digo, meu Deus, o que é isto? E já há quanto tempo o filho virou a cabeça no sentido do relacionamento com a senhora? Quatro anos, quatro anos, por aí. Quatro anos. Pois bem, senhora Mariana, então, como a senhora bem sabe, devido a essa miúda, ela tem envolvimento com o ocultismo... E ela deseja-me mal, pastor, porque ela nas minhas costas, ela disse que há de acabar comigo, e que o meu filho já está ali garantido. E eu digo, meu Deus, tem misericórdia desta vida. Mas Deus, olha, senhora Mariana, mas Deus é maior. Primeira coisa, a cabeça do filho, ouça com atenção, por favor. A cabeça do filho mudou porque ele tem envolvimento com essa pessoa. O relacionamento da senhora com o filho mudou também por conta desse envolvimento dessa pessoa. Ou seja, a partir do momento que alguém tem envolvimento com os espíritos das trevas, então, a pessoa com quem ela se envolver, também, aquele mal vai ser transferido. Então, o que a senhora deve fazer? A senhora precisa urgentemente buscar ajuda pelo filho da senhora. A senhora precisa levar até o tratamento de luz a fotografia dele. A senhora pode levar uma peça de roupa já amanhã no tratamento para que o exorcismo venha a ser feito e que haja um desvirar de cabeça. O que a gente tem que fazer? Tem que invocar a Deus para que a cabeça do filho venha a ser desvirada. Porque se a cabeça for desvirada, então tudo vai mudar. O relacionamento com o filho vai mudar, os olhos do filho vão se abrir e ele vai entender que o caminho que ele está a percorrer não é o caminho da luz, é o caminho das trevas. Está bem, senhora Mariana? Olha, eu já anotei aqui o problema da senhora e eu vou pedir também para que a minha assistente fora do ar venha acompanhar esse caso. Nós vamos estar dando todo o apoio espiritual para a senhora e a senhora vai ter esse problema por meio da fé resolvido. Está bom, senhora Mariana? Que Deus ilumine a senhora, levante a cabeça, tenha calma, porque essa situação, por meio da fé, ela vai mudar. Está certo? Muito bem, nós seguimos aqui em direto, mas eu quero colocar o que aconteceu com a Sora Noêmia. A Sora Noêmia, ela não ouvia do ouvido. Ela tinha problemas gravíssimos ao ponto de ir no otorrino e mesmo assim não resolveu o problema dos ouvidos. Mas ela veio no tratamento de luz, ela usou o poder da fé, a luz se manifestou e hoje ela está completamente curada, ela está livre. Acompanhe o que aconteceu com a Sora Noêmia. Qual o nome da senhora? Noêmia. Vindo no tratamento de luz, na hora 9, no Zona Bão de Luz, o que aconteceu? O especialista, há um ano que me apareceu uma coisa nesta parte esquerda toda e eu fiquei sem ouvir. Só ouvia desta. Então, eu procurei um especialista logo, que é o otorrino, e ele toca de mandar fazer exames uns atrás dos outros e um dia dizia uma coisa, outra vez dizia outra e eu disse isto tem que acabar. Isto vai acabar. Então, eu, o último exame que ele me marcou, especialista, porque eu já ia para ser operada ao vidro, e o último exame que ele me marcou, sabe quanto é que custava? De cento euros. E eu disse para mim, quando o pastor, a primeira sexta-feira que eu aqui vi, que faz hoje três semanas, eu disse assim, não, isto vai acabar e vai acabar aqui no altar. Ele veio aí a água para casa, então punha uma pinguinha de água na mão e passava assim, na cara, porque este também já estava a deixar de ouvir. Também já não o ouvia muito bem, desde o meu marido gritava, e eu não o ouvia. Há um ano, especialista. Há um ano, assim. Então, depois, como especialista, eu fiz a reunião, eu fui para casa com a garrafa de água e disse para o meu marido, eu vou pôr a água no ouvido. E pus, e pus, pus assim um bocadinho de água e depois passei na cara toda e já compus neste também, que já estava também a começar. E eu disse assim, não, isto vai ter que acabar. E hoje, especialista, eu estou curada. E não foi preciso. E hoje, se bem, até hoje, demais. Bem forte para a luz. A mulher está curada. Está aí. Então, hoje, os dois ouvidos estão bons. Estão bons, completamente bons. Deus, que pus o propósito no altar. E usou o banho de luz, resolveu. E usei. Vai parar ou não é meu? Vai continuar? Vou continuar. Que a luz siga te acompanhando. Bem forte para a luz. Sofre com acidentes constantes e sem explicação. Grandes perdas na sua vida que têm deixado a marca do sofrimento. O que antes dava certo, de um momento para o outro, começou a dar errado. São dois passos para a frente e quatro para trás. Você nem imagina o que o maldoso é capaz para ver a sua vida destruída. Trabalhos de magia levam a desgraça para a vida de quem tanto se odeia. Se é vítima de um mal na sua vida, você precisa de ser tratado pela luz. Nesta sexta-feira, no poderoso tratamento em hora nona, especialmente às 21 horas, na Casa de Luz, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, a 200 metros do metro de Xendas. as trevas serão arrancadas e a luz brilhará nos seus caminhos. Você tem uma horada, tem um horário, já sabe o que fazer agora, está nas suas mãos, decidir vir ou não. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, muita luz a todos e amanhã em mais um programa Ponto de Luz voltamos para poder lhe ajudar. Ponto de Luz Ponto de Luz